Todos já estão com a coxila aí, irmão? Posicione na primeira página Nós vamos utilizar bastante essa coxila hoje, tá? Muito bem Vamos aí para a coxila Quem está nos acompanhando, posicione aí Na verdade, eu coloquei aqui Oito dicas, oito técnicas de oratória Para pregadores iniciantes, ok? Aqui eu começo falando um pouco a respeito do que é oratória Oratória, a primeira coisa Antes de começar com as dicas Para te ajudar na oratória como pregador É te falar qual é o objetivo da oratória Daí o conceito Oratória, conjunto de regras Que constituem a arte de bem dizer A arte da eloquência retórica Então, quando nós tratamos, nós falamos sobre oratória Estamos nos comunicando sobre um conjunto de coisas Que vai ter de ajudar a transmitir da melhor maneira possível O conteúdo ao seu público Oratória, portanto, é exatamente isso Está aqui, mostramos aí É a arte de falar em público E existem técnicas, claro Nós vamos mostrar aqui na prática Algumas dessas técnicas A primeira delas A primeira dessas dicas aí Qual é a coisa que diz aí? Você vai facilitar Sua oratória Sua oratória Se estiver bem preparada Estar bem preparada Grifício Está bem preparada Estar bem preparada E aqui Você não se cansa Tá? A raiva do aprendizado é repetição Então você tem que aprender a repetir, não? Repita Se aprofunde Pegue outras fontes A Bíblia Você já fez a leitura da Bíblia? Vá agora ler Outros assuntos Dívidos Que tratem Mais aprofundado A respeito daquela matéria Até mesmo A Bíblia que você usa Fala muito a respeito Você sabia disso? Preste bem atenção A Bíblia na linguagem de hoje Eu não recomendo Para quem É Pregador Na verdade Você vai ler Um trecho Fica muito informal Você vê Jesus Falando com os discípulos Chamando de você Não é verdade? Enquanto que Você vai ler Na versão original Almeida Corrigida Que essa é uma das mais Que eu costumo recomendar Almeida É Revista e Corrigida Você vai encontrar diversas Diversas Bíblias Eu vou mostrar Eu trouxe algumas Aqui para mostrar para vocês Eu trouxe aqui A minha biblioteca Ela tem muita coisa Mas eu trouxe aqui Alguns Que vão ajudar Bastante vocês Olha só Primeiro Vou trazer para cá Para ficar fácil Para quem está acompanhando Pela internet Olha Essa é uma Bíblia Muito comum Bíblia do pregador Ela tem Mil e duzentos esboços Você vai abrindo Olha São Centenas de esboços Bem organizadinhos Muito interessante Bíblia do pregador Você vai precisar também De um dicionário Da Bíblia Porque tem muitos termos Que você vai Precisar consultar Você vai precisar Chegar Você vai se defrontar Com termos Que você não conhece Então você vai lá E se aprofunda Vai conhecer Por exemplo O que significa A palavra Lotebar Nome de um lugar De Chileate E talvez A mesma cidade Que Debir Mencionada Em Josué 13, 26 Você vai precisar também De um dicionário Da Bíblia Que mais você vai precisar Você vai precisar também De uma suplementação Muito interessante Olha Esse aqui É um dos livros Que depois da Bíblia O teólogo Ele precisa ter Na sua biblioteca História dos Hebreus Esse aqui O doutor Danilo Já deu até Balançada na cabeça Sabe da importância Desse livro Esse livro aqui Ele conta muitos relatos E foi escrito Por um historiador Chamado Flávio José Historiador judeu E que ele foi Contemporâneo de Jesus Muitas coisas Que estão aqui Detalhes Não estão na Bíblia Ele conta Sobre uma visão histórica Inclusive o relato Da crucificação de Jesus E diversos outros pontos Interessantes Por exemplo Você não encontra Quase nada A Bíblia é a respeito Daquele período Intertestamentário Aquele período Dos 400 anos Entre o Antigo e o Novo Testamento Mas aqui ele fala Do que aconteceu Nesse período Ele conta A respeito Daquela resistência Que houve Ele fala A respeito De uma fortaleza Que foi construída Enfim Há diversas histórias E eu recomendo Portanto O livro História dos Hebreus De Flávio José Ok Veja só Nós temos também Essa aqui Que é a Bíblia De aplicação pessoal A Bíblia De aplicação pessoal Olha só Ela é quase Toda explicação Só parte de cima É a Bíblia O resto Toda explicação Tem muito detalhe É uma Bíblia De estudo Bem aprofundada Para quem gosta De estudo Aqui é muito interessante Tem uma também Que gera Muita Gera muita polêmica Que é a Bíblia Dente Tá Tem Claro Tem gente Que vai dizer Que tem alguns comentários Que elas são heréticos E tal Eu fiz uma mais interessante A mais dizer bastante Há muitos pontos Que podem gerar Descobre Mas no geral Ela Para mim É uma das Que traz mais detalhes Foi a Bíblia também Uma das mais demoradas A ser escrita Ela traz Estudos Esboços Traz marcas Traz estudos Em cadeia Numa profundidade Muito grande Bíblia dele Tá Bem Nós temos ainda Olha só Bíblia da liderança cristã Ela traz muitos Esforços Mais voltados Para a liderança Cada um quadrinho Verde desse Fala A respeito Do resumo É na verdade Um Digamos assim Um esforço De uma administração A cada uma Dessas páginas Só que voltado Para a liderança E nós temos Essa aqui A preferidinha De muita gente A Bíblia de Estudo Pentecostal Essa é a mais Utilizada por pastores Da Assembleia de Deus É uma Bíblia de Estudo É uma Bíblia que também A CPAD Ela utiliza muito Na recomendação Praticamente quase Todas as recomendações Ela sempre faz referência A essa Bíblia A Bíblia de Estudo Pentecostal Ok Aqui também Um livro lindo Que eu trouxe para você Achei muito interessante Tem mais de 100 Esforços bíblicos Bem interessantes Sobre todos Muitos personagens Do Antigo Testamento Pastor Gesiel Onde veio Ah Gesiel Gomes Pregando sobre Personagens Do Antigo Testamento Não deu para trazer hoje Porque eu não consegui Eu não consegui a tempo Pegar as cópias Mas nós vamos trazer Para vocês Disponibilizar aqui Para quem tiver A um preço de 500 Dez reais apenas Um manual De cerimônios Um manual de cerimônios O doutor Danilo Vai falar sobre isso Mas esse manual Que foi feito Por mim Há bastante tempo Foi feito Fiz aí em 2014 Vim atualizando Ele tem Várias formas De realizar cerimônios Cada por exemplo Imagina só Sobre casamento Tem mais de Sete formas Sete ou oito Formas de casamento De você realizar O casamento lá Aí você passa Por exemplo Para a realização De um fundo fúnebre Aí você tem Também tem mais de Sete Seis ou sete Opções diferentes Você vai escolher A que mais se é técnica Que você É o manual Eu chamei Essa minha postila De manual Do ministro cristão Ok E eu vou trazer Tem vários outros Eu tenho mais ou menos Umas 40 postilas Eu vou trazer Para vocês escolherem Para que você Tem estudo lá Para casar Tem estudo para jovens Tem estudo para escola Bíblica dominical Tem estudo para liderança Lá tem estudo Para quem gosta Por exemplo De frases Tem frasário lá Com mais de mil e poucas frases Pode Rede social Colocar uma frase Lá do Estado Nós temos também Um outro Que são 70 dinâmicas Para quem gosta De fazer aquelas dinâmicas Com jovens Com ciclo de oração Nós temos lá Uma apostila Mais de 70 75 Dinâmicas diferentes E diversos outros temas Inclusive um só de esboço Quase 100 esboços De pregação Enfim Mas tem muita coisa A gente vai mostrar Adiante para vocês O que eu quero agora focar Nessa primeira dica Que nós estamos Isso não é uma primeira dica Isso vai facilitar A sua oratória Se você estiver Bem preparado E eu estava mostrando Todas essas bíblias Aqui para vocês E esses bíblios Exatamente para dizer O seguinte Estejam Preparados Estejam preparados Isso é muito importante Tá? Você não vai nunca Para frente Para frente De um público Se você não tirou Tempo suficiente Para se aprofundar Naquela matéria Aqui olha Nessa primeira dica Uma coisa é certa Quanto mais a pessoa Se prepara Para transmitir O ensinamento bíblico Mais confiante Ela chega No momento Da pregação Nós precisamos Dizer aqui Você Que não se preparou Tem mais chance E quer errar Quem Não estiver Suficientemente Preparado Corre mais riscos De tropeçar Ao longo E é isso Na verdade Que acaba estimulando O medo A falta de preparo Ok? Segunda dica Comece Cumprimentando O seu público Ok? Já está preparado Já fez o seu dever de casa Agora Na prática Comece Sempre salvando Isso é muito importante Você chega para falar Em uma festa Você não vai falar direto Lembre-se de agradecer Agradeça a Deus Agradeça ao pastor Daquela igreja Que te deu a oportunidade De estar ali Mostrando para aquele público Agradeça Ao círculo de oração Se for aí Que estiver em festa Ou aos jovens Obrigado Ou Seja lá A quem for Que estiver Adversariando Faça isso É muito importante Até porque Esse É o momento Digamos assim Do quebra-gelo Também É muito importante A igreja A igreja está Na expectativa E se você Já entra direto Não faz aquela parte Vamos assim Introdutória Isso faz parte Da introdução Isso faz parte Da introdução Assim como Nós vemos Por exemplo Em um livro Que tem introdução Desenvolvimento E conclusão Assim como Você utiliza Em uma tese Introdução Introdução Desenvolvimento E conclusão A pregação Também tem que ter isso A pregação Ela tem que ter Introdução Desenvolvimento E conclusão Não é? Eu estou falando De uma coisa lógica Você começa Introduzindo Sobre o que você Vai falar Depois você Começa a desenvolver Os tópicos Ponto a ponto Do que você Vai tratando E no final Conclui Mostrando Qual é o direcionamento O que é que se conclui O que é que se aproveita Qual é a lição Que a gente tira daqui Ok? É muito importante Que na intro Nesse primeiro momento Aqui Você comece Cumprimentando O seu público Que faz parte Dessa primeira etapa Que é a introdução Ok? Quando for começar Uma pregação Nunca se esqueça Portanto De saudar Não só A igreja Mas todos Os que lhe permitiram Ali estar Ok? E aqui Eu vou te passar Algumas informações Que podem te ajudar Nessa segunda dica Primeiro Cumprimentar a igreja Segundo Agradecer o convite Que teve Para estar pregando O evangelho Vira a página aí Terceiro Expresse A felicidade De estar ali Sempre com semblante Feliz É importante Mencionar Que você Não deve Gastar tempo Demais Nos cumprimentos Porque também Tem gente Que perde logo Você gasta logo 15, 20 minutos Aí fica Fica chato Você tem que saber Dosar Isso é muito importante Isso que nós estamos falando Da complementação Isso é rápido É uma coisa que você faz Em um minuto Dois minutos No máximo Ok? E depois de cinco Não fique Perdendo E rodeando Muito Nessa primeira Tapa Para não Deixar A plateia Angustiada Digamos assim Por saber O que vem Cria-se Uma expectativa Desnecessária Terceira dica Imposição da voz Bem aqui A gente já entra Mesmo Numa parte Bem interessante Meus queridos A voz Ela é muito importante A maneira Como você Exprime Como você fala Aí tem Preste bem atenção Vou ler Abra comigo Por exemplo Vamos lá Quem tiver com a sua Bíblia Vou mostrar na prática Como é que funciona isso Isaías Isaías Capítulo Isaías No capítulo Quarenta E no versículo Vinte e nove Em diante Preste bem atenção Da vigor Alcançado Multiplica As forças Ao que não tem Vigor Alcançado Os jovens Se cansam Se fatigam E os jovens Certamente Cairão Mas os que esperam Do Senhor Renovarão Suas forças Subirão Com asas Com o mar Correrão E não se cansarão Caminharão Virão Sem fatia E caramba Você está entendendo? Parece que ele está falando Uma coisa ali E ele está falando Outra Absolutamente Uma expressão Você entendeu? É você Pegar Que estar ali E se envolver Olha como é diferente Meus queridos Eu quero ler Para você O que está lá Em Isaías No capítulo Quarenta Versículo Vinte e nove E o Senhor Vai falar contigo Sinta a presença Do Senhor Dá vigor Alcançado Multiplica As forças Que não tem vigor Que não tem vigor Nenhum Os jovens Se cansarão E se fadigarão E os jovens Certamente Cairão Mas olha só essa parte Mas os que esperam Do Senhor Renovarão As suas forças Subirão com asas Como águia Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Tem uma diferença Da primeira e segunda? É o de um mesmo trecho Você entendeu? É o de um mesmo trecho Você nem acredita Que é na verdade? Você vê por mais que é Então Imposta Eu não estou falando aqui Quando eu digo Imposição da voz Eu não estou pedindo Para você fazer Glória a Deus Aleluia Abra tua Bíblia Aqui comigo Agora Correrão Eu estou falando disso Né? Você não tem que fazer isso Você não tem que imitar Ninguém Peça a Deus Que imite o seu próprio estilo Isso é importante Tá bom? E até porque Tem gente que Na segunda-feira Está imitando o Silvio Amalafaia Na quarta-feira Está imitando O Marcos Feliciano E termina Na quinta-feira Misturando tudo Então Você tem que criar Um estilo próprio Cada pessoa Tem o seu estilo próprio Eu sei qual é o estilo De pregar Do pastor Edival Eu sei qual é o estilo De pregação Do pastor Rodrigo Eu sei qual é o estilo De pregação Da pastora Dina Que está aqui Essa serva de Deus Uma guerreira Batalhadora lá De Cutias Que iniciou Nosso trabalho lá Eu sei qual é o estilo De pregação Da pastora Maria José Que está aqui Cada um tem o seu estilo Diferente Não é? Eu sei qual é O estilo de pregação Da pastora Berenice Que está aqui atrás também Da pastora Nilca Cada um tem o seu E glória a Deus Que ele vai me dar A sua forma Para não sair por aí Imitando Parece que a pessoa Tem algumas pessoas Que parecem que muda Quando ela Olha só como é que é Ela está ali Não dá glória a Deus Não dá aleluia Até se você chegar pertinho Puder encostar o teu ouvido Um pouco mais próximo Você vai ver que dá Até para escutar Ela roncando E tudo Tá? Mas aí vamos anunciar O irmão José Sapatinho de fogo Aí ele está O pão E lá vem ele Sente a presença De Deus Aí Você entendeu Como é que é? Ele se transforma Em outra pessoa Está imitando Aquilo não é ele Ele colocou uma capa ali Seja natural Isso é muito importante Você falar naturalmente Sem estar imitando ninguém Imposição da voz aqui É usar a voz De uma maneira adequada E infelizmente Muitos pregadores Erram neste ponto aqui Tá? Por quê? Por quê? Escute bem, meu querido Você vai desenvolvendo A pregação Isso é muito importante Que eu vou falar agora Por isso que é importante Um curso como esse Porque todos esses pregadores Aqui vão te mostrar Um pouquinho Do que a gente Vivencia no nosso dia a dia A pregação Normalmente É bom Que você comece leve Você comece Um pouco mais lento Tá? E no desenvolvimento A coisa vai aumentando mais Ok? Deixa a parte mais forte Para o final Por quê? Porque senão Você vai ficar Parece aquele cara Que sai daquela corrida Um monte de gente Que eu chamo de coelho E aquele cara Que sai na frente Que dispara Que sai correndo E vai com tudo E corre Quando chega Dois quarteirões Ele está coadindo Para o lado de fora Não chegou ainda Nem no décimo Da corrida E aquele que vem Correndo devagar Passa olhando para ele Você entendeu? Você tem que começar Num ritmo devagar Para ir envolvendo o povo Você vai ver Que isso é muito comum Nos pregadores O pregador Ele não pega Ele não pega o microfone E sai arrebentando logo Não Ele vai devagar Ele vai criando o ambiente Para que você Entendeu? Isso faz parte de uma técnica Para despertar a atenção Você sabia que O poder da fala Ele é magnetizante A tal ponto de Em determinados momentos O pregador Ter um Chegar quase ao nível Daquilo que a gente chama De hipnose Sabia disso? Quando você Concentra a atenção Quando você Está, digamos Com o seu foco Muito direcionado Você esquece de tudo O que está ao redor E o pregador Ele sente aquela presença E quando você Digamos assim Está com a atenção Foco Que é o que Ele deseja Naquele primeiro momento Ele vai posturando E é fácil Uma pregação gostosa Boa Parece que ele vai desenhando Na nossa cabeça Parece que você consegue Se inserir naquela história Isso é muito importante Aí ele vai desenhando Você vai Isso é muito importante Escute Uma técnica Muito importante Fala na Bíblia Mas sempre diz Ao longo de cada trecho Que você vai lançando O que é que se pode utilizar Daquela prática Vá trazendo Os teus espectadores Para dentro daquela história Se você está falando Se você está falando Por exemplo Sobre a história De Mephibossete Vá fazendo comparações Por exemplo Lembre-se que Jesus Um dia Se levantou Do seu trono E lembrou-se Do pacto Que tinha tido Conosco E mesmo Que nós Estejamos Distantes Em lugar Esquecido Onde ninguém Não nos dá valor O Senhor Reconhece o valor Que nós temos Ok? Vai fazendo Vínculos Para que a pessoa Comece A se identificar Com aquela história Isso é importante Porque senão Fica desconexo Se a pessoa Não conseguir Ligar As suas necessidades As tribulações As dificuldades As angústias Com aquilo Que o pregador Vai alcançar O seu objetivo O objetivo Na verdade É Fazer Com que aquela mensagem Tenha um impacto Na vida Daquele que está escutando Ok? E isso você não vai fazer Se não conseguir Ter essa habilidade De fazer Essa vinculação Entre a vida Que nós vivemos E aqueles exemplos Dos personagens bíblicos Ok? Portanto Vamos adiante aqui A gente está falando ainda Da terceira dica Tá? Que horas são aí Para me desperte Me alivou E você 15 para 9 Tá, ok Veja só Você Tem que entender Que está aí Para pregar A palavra de Deus E em alguns momentos Você realmente Deve impor Mais a voz Para demonstrar Ênfase Repita comigo Ênfase Repita comigo Ênfase Énfase Contudo Jamais gritando Repita Contudo Jamais gritando Você entendeu a diferença? O que é dar ênfase Mas sem gritar Essa é uma das grandes dificuldades Que nós temos Nos nossos dias É porque Muitas pessoas E alguns líderes Inclusive E algumas igrejas Acreditam Que a manifestação Do poder Do Espírito Santo Só está aí Se a pessoa Cair no chão Revirar Começar a vomitar Coisa na igreja Começar a dar pulo Abrir o braço E sair rodando Até quebrar tudo Você entendeu? E não é isso A presença Do Espírito Santo Ela é manifestada Por uma palavra Que permanece No nosso coração Por uma palavra Que se estabelece É isso que fica Ok? Porque eu não estou Eu não quero ser Mal interpretado Aqui pelo amor de Deus Eu estou falando Que é importante sim O avivamento Deve ser estimulado O que eu estou dizendo É que a gente Não pode dissociar O avivamento Da palavra Você entendeu a diferença? Nós não podemos Dissociar O avivamento Da palavra Infelizmente Muitos dos públicos Estão virando Se picadeiros Para contar piada Para fazer Anecota Para contar historinhas Em fundamento bíblico Tem pregadores Que pregam Uma mensagem Tonta Sem citar O versículo Da bíblia Eu acho Impossível Isso acontecer Mas acontece No nosso dia Uma geração Que está Na verdade Sendo levada Com esses Ventos falsos De movimentos Estranhos Temos cuidados Muito cuidados Porque para construir Uma igreja Se demora Anos Mas para derrubar Para destruir São resultos Então seja Muito atento Estou falando aqui Para uma plateia De muitos pastores Cuidado O que você coloca No seu culto Muito cuidado Isso é importante Em muitas igrejas Nós temos Temos tido Alguns problemas E eu tenho Acompanhado Fico Daí O pessoal Está vivo E rodando Pelo Brasil Passou Para uma igreja Semeou Uma heresia Ele vai embora Vai continuar Semeando a heresia E vai embora Mas o problema Fica ali Para o pastor Para resolver Até ele resolver Já perdeu Dois Três Quatro Membros Você entendeu Então tem que ter Muito cuidado Tem que saber Qual é a linha Doutrinária Que você está Convidando Uma pessoa Imagina só Você é a da Assembleia de Deus E vai convidar Por exemplo Um admitista Para me empregar Tem uma doutrina Absolutamente Diferente da nossa Tá? Respeito Mas Aqui dentro Nós temos Uma orientação Doutrinária Você entendeu Então é disso Que nós estamos falando Bastante cuidado Cuidado Nós estamos falando Aqui em diversos Aspectos Estamos falando Ainda sobre A imposição Da voz Por quê? Porque Dar ênfase Não é a mesma coisa Que gritar Dar ênfase É fazer com que Aquilo que você Quer alcançar Crie relevo Dentro do que Você está dizendo Ok? É fazer com que Aquilo Fixe De uma maneira Perente E permanente No teu Subconsciente E tem diversas Maneiras De fazer isso Você sabia Que existem Técnicas Chamadas de técnicas Mimônicas Que facilitam A assimilação De uma maneira Permanente Perente E constante Você não esquece mais Quando você aprende Existem técnicas Existem áreas Do nosso cérebro Que o ser humano Utiliza pouco E deveria utilizar Mais Para fixar Com mais frequência Alguns ensinamentos Quando você Faz associações O nosso cérebro Quando ele faz Associações Você nunca mais Esquece Você quer lembrar Do nome De uma pessoa Que apresentou Por exemplo Agora Eu conheci Uma outra pessoa Que eu nunca tinha visto Como é que É teu nome Danilo Eu não vou me lembrar Se eu me perguntar Eu não vou me lembrar Mas se eu relacionar Essa pessoa Que eu acabei De conhecer agora Com o pastor Danilo Que eu reconheço Eu nunca mais vou me esquecer Entendeu Então Você começa a fazer Essas associações E eu creio Que muitos já fazem Isso até Inconscientemente E quando você Começa a fazer Associações As memórias Elas se ativam Com uma firmeza Muito grande Entendeu O interessante É que quanto mais Engraçada É essa associação Mais ela finça Na cabeça Interessante isso Não precisa Ter uma lógica Basta você Fazer Uma associação Você quer ver Uma ceia Vou te ensinar Uma ceia de mnemônio Você vai fazer Estou falando Isso aqui Por quê? Porque você vai ter Um determinado momento Que você vai Mostrar E não quer levar O papel Você quer levar Uma linha Na tua cabeça Uma linha No que você vai falar Então é bom Que você exercite isso Mesmo porque Eu não recomendo Que você vá pregar Com papel na frente Porque isso Tira muita atenção Você A pregação Ela fica muito Mais fluida Quando você Cria uma linha Verificada Se prendendo A trecho Para encontrar Onde você escreveu Aquilo Vai tirar Teu tempo Vai tirar Teu atenção Tá? Você tem que entender Que aquilo ali É apenas um suporte Você tem que entender Que aquilo ali É apenas um esboço Com topos somente Com pontos aí Para que você lê Para que aqueles gatinhos Que estão ali Disparem o que você Já tem na mente Ok? Isso é muito importante Então Abaixa o papel Um pouquinho Olha para mim Descanse o braço Dá uma esticada Fica de pé Comigo um pouco aí Está sentado Há mais de uma hora Vamos dar uma esticada Tá? Olha aqui Coloca tua mão assim Dá uma esticada aí Dá uma estralada Tá bom? Digamos aí agora Que você vai Lá no canto E você quer fazer Uma cumpra E você não consegue Lembrar de muita coisa Vamos fazer Só mostrar para vocês Como é que funciona Na prática Essa questão Desses macetes Mnemônicos De memorização Para você não esquecer Você vai ver Que o que eu vou falar aqui E o que nós vamos A cesta Que nós vamos montar aqui Você não vai esquecer Se eu experimentar daqui Com um ano Tá bom? O que é que você precisa Para colocar dentro Você vai fazer Uma cesta De frutas Vai citando aí Cita uma fruta aí Uma fruta Manga Manga Tá? Manga Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que parte do nosso corpo Que lembra uma manga Bem Né? Ficou fácil Já ficou fácil Relaciona com uma manga aí Tá bom? Vou dizer que meus peitos aqui São duas mangas Tá bom? Que mais? Que a gente vai colocar dentro Bora? Um abacate Vamos lá O que? Um abacate Um abacate Não é? Como sempre a minha cabeça Que seja um abacate Tem umas cabeças Que são feias Mais grande Para baixo A minha Cada papada Está ficando quase Igual um abacate Você entendeu? O que mais a gente coloca aí dentro? Vai Maçã O que? Maçã Maçã Vamos dizer que é maçã Vamos dizer que é maçã Seja Eu lembro aqui Por exemplo Dessa parte O meu calcanhar Redondinho Parece uma maçã Tá bom? Tá Coloquei a maçã Já coloquei aqui dentro da cesta O que mais? Vai lá Mantel Uva Eu vou dizer que meus dois olhos A bolinha dos meus dois olhos Lembra? Uma uva Tá? Para mim não esquecer O que mais? Melancia Melancia A melancia tem que ser a minha barriga Tamanhão Tem que ser a melancia daquela de 20 reais Que ela é bem grandona O que mais? Vamos lá Banana Tá bom Eu vou colocar dentro Vai Que mais? Hã? Vai Quanto mais? Vamos Morango 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 Tá Muito bem Vou dizer que a minha mão fechada aqui Seria muitos moranguinhos aqui dentro Tá bom? Muitos moranguinhos Que mais? A tangerina Tangerina Digamos aqui que era a rótula Lembra uma tangerina Você já viram tantas coisas que nós colocamos aqui? Colocamos mais de 10 itens, né? Você sabia que a gente não vai esquecer disso nunca mais? Você vai apontar na minha cabeça O que é? Você vai apontar fora de ordem E aqui? E aqui? Tá vendo como é que é? Aqui, ó Aqui E aí não faz o bordo Aqui, ó Entendeu? Você não esquece o bordo Quando você faz associações Isso é porque você está Cortilizando No outro lado Do hemisfério do teu cérebro E se você for brincando Você coloca mil itens aí E não esquece Que nem